Arquivo aqui, abrir, ou Ctrl O também serve E vou escolher essa imagem aqui Cadê, 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 cadê? Mãos Mundo Que é uma boa aí também Então vamos lá Aqui a primeira ferramenta do carimbo é pra me copiar, como eu falei A textura de uma área e aplicar em outra Então se eu quiser, por exemplo, copiar essa textura do braço Seguro Alt, clico Aonde eu clicar e passar ele vai colocar aquela mesma textura e cor ali pra mim Então isso aqui é mais usado em projetos mais bem elaborados E eu gosto de fazer isso aqui no Photoshop Uma coisa interessante que eu acho É que essa outra é pra remover o óleo vermelho e eu não vou nem mostrar Se tiver uma imagem com óleo vermelho, se você já quiser tirar fácil É só pegar e clicar no outro Essa é de substituição de cor Essa eu até gosto, eu acho que é uma coisa mais útil pra gente fazer no Fireworks E é simples, simples, simples Por exemplo, aqui embaixo eu tenho aqui Da cor verde pra cor vermelha Então aqui é a cor que eu quero pegar E aqui é com a cor eu vou passar aquela cor Deu pra entender? Não, então vamos fazer na prática Cliquei na cor verde, eu quero pegar a cor do braço Como eu não sei qual aqui, não dá pra eu escolher Eu uso o conta-gotas, ó Que ele já próprio me dá o conta-gotas quando eu clico ali Clico no braço, pronto, ele tá pegando aquela cor Toda área com aquela cor vai passar a ficar amarela, por exemplo Então beleza, vou aumentar esse pincel aqui Vou passar no braço Como ela tem aquela cor, ó, a roxa não fica Posso passar onde for, não fica Só fica a área onde tem a cor que eu peguei Que é o salmão Então é legal, essa aqui eu acho interessante É fácil pra você conseguir alterar o seu projeto aí com ela A mesma coisa eu poderia fazer, por exemplo, com a azul Na parte azul, vou clicar aqui na parte azul Toda parte que for azul vai passar a ficar verde Belezinha Então é uma ferramenta interessante aí Dá pra gente trabalhar legal com ela Ah, se eu quisesse remover o fundo agora Daria pra usar a varinha mágica Porque a tonalidade ali é mais diferente Mesmo assim tem alguns pontos que ela nem Captura tão bem, né Aqui em cima vai dar certinho Então ela serve pra capturar uma área de mesma cor Então as ferramentas aqui pra edição de imagem Basicamente são essas Eu não utilizo muito isso aqui Nós não vamos usar Só mostrei pra vocês em nenhum projeto Nessas aulas que eu passar Que a gente fizer de banner De layout, menus Nós não vamos estar utilizando isso aqui não Aqui embaixo eu tenho ferramentas de vetores Então deixa eu pedir um novo Pra gente passar pra ferramentas de vetores Pode ser 600 Ou 600 Ou 650 mesmo ali Control 0, beleza Ferramenta de vetor Tem possibilidade de criar uma linha Ah, criei essa linha Como que eu vou alterar propriedades da linha Aqui embaixo, né Tá grandona assim Porque o contorno dela tá 37 Então ali eu consigo Ajustar o contorno dela ali Por exemplo, pra 6 aqui Que é a espessura do traçado Antes de continuar com ela Eu vou mostrar aqui a ferramenta faca Já de uma vez Antes de passar pra próxima Eu posso cortar os objetos Então fiz um corte ali Pego a ferramenta de mover Clico e arrasto Separei ele Outra coisa Eu tenho ferramentas aqui Que controlam Por exemplo, a forma do objeto Que é essa forma livre Tô mostrando na sequência não Mas vamos ver pra vocês entenderem Forma livre aqui Eu posso pegar, por exemplo Fazer curva na minha linha Clico, seguro e puxo Ele vai fazendo algumas curvas nela Então seria mais ou menos Pra utilizar, igual eu falei Aquela hora que nós usamos a forma Pra me criar mais pontos E poder trabalhar Eu pegaria essa ferramenta E faria as curvas Tem outra opção aqui Deixa eu dar control Z Que é uma outra que parece muito É se eu clicar e puxar Ele vai levando ela Pra onde eu quiser Tem uma outra que é praticamente igual Que é essa aqui de baixo É alterar a forma da área Que ela tipo termina Vou clicar e puxar Ela tem uma hora que ela termina Ela não vai Ela não vai tudo igual a outra não Então ela é mais ou menos A mesma coisa aí Só fazendo que vocês vão entender A diferença das duas Ambas dá pra você mudar a forma E colocar curvas aí Nos segmentos e linhas Aqui tem uma ferramenta Pra você adicionar os pontos A alteração de caminho E subtrair esses pontinhos Que a gente trabalha ali Quando a gente usa ela Então beleza Aqui tem a caneta Que serve pra me fazer Por exemplo Linhas também Só que ela diferentemente Se eu clicar e segurar Ela me dá uma opção Pra fazer uma curva Então uma coisa legal Utilizando a caneta Que dá pra você fazer É o seguinte Vou dar um CTRL A Vou dar um Delete E vou fazer o seguinte Quero criar um topo Pro meu site Por exemplo Vou usar a caneta Clicar no canto esquerdo Ali Clico, seguro E mantenho a curva Se eu puxar pra cima Ele faz a curva pra baixo Se eu puxar pra baixo Ele faz a curva pra cima Então fazer uma curva aqui Pode ser pra baixo mesmo E outra aqui Com isso já dá pra me criar Um topo Por exemplo Com curva Pro meu site Se eu não fechar aqui Ele não deixa Eu pôr cor no objeto Somente pra ele aceitar Uma cor interna ali Uma cor de preenchimento Eu tenho que fechar Então pra que vocês entendam Se eu fizer aqui Outro objeto tipo esse Pronto Não fechei Vou dar um duplo clique aqui Ele não terminou Então não tem como Ele aceitar uma cor interna ali Até tem aqui Uma novidade aí Eu não sabia Então novidade No Fileworks S6 Ele fecha automaticamente O seu objeto Aqui Ele não coloca O contorno Deixa eu ver ali Não sabia disso Olha Então o contorno Ele termina aqui Ele realmente não tem a linha Mas ele já consegue Colocar uma cor No objeto Nas outras versões aí CS5 e tal Ele não preenche Se você não fechar o objeto Já no CS6 Então Mais uma coisinha aí Que eu acabei de descobrir Um abraço E até a próxima aula Tchau Tchau